A saída do craque autoriza Wagner-Hilway. Bola rolando, começa a decisão por uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil aqui em Catalão. Craque Santos. Tomei na bola o Leandrinho, foi puxado por trás. Falta então, marca o árbitro Wagner-Hilway para o Santos. E o Santos vem então para a cobrança da falta, o Galhardo na bola. Partiu o pé direito, mandou para a área. GOOOOOOOL! É do Santos! Com oito minutos, na cobrança de falta do Galhardo. Ele manda a bola para a área, de pé direito. No meio do caminho, o zagueiro Gustavo Henrique manda para o fundo das redes do goleiro Alex. O Santos, com oito minutos, faz um a zero para cima do craque. O gol do zagueiro Gustavo Henrique na cobrança de falta do Galhardo, que foi comemorar para um lado. Alan Santos, pressionado pelo Didio. Obrigado a recuar, deu vacilo, Diogo Medeiros. Olha aí o Ali, o Amendoim arriscou de fora da área. E mandou pelo alto essa bola pela linha de fundo. William Amendoim com a sobra. Tabela não deu certo agora entre Neilton e Leandrinho. Benhu foi quem tirou. E o Danilo tem dificuldade. Perdeu o Leandrinho, bateu para o gol. E o Alex, de novo, faz a defesa e encaixa a bola. Lá em Florianópolis. Aqui para a cobrança de falta. O Danilo fez o cruzamento para a área. Aranha rebateu na sobra. Tira a bola e põe para escanteio. Que colocação do Alisson. Veja mais uma vez. O Aranha rebate. E aí uma pancada do Alisson. Sobe testando essa bola por outro ângulo. Rodney. Passou pelo Giva. Adiantou, tentou o cruzamento. Aranha. O Danilo atrás do Aranha. Passava com a intenção de finalizar essa bola para o gol sem goleiro. Ajeita o Rodney aqui. Vai levando. Vai carregando tudo empolgado a bola lateral. William Mendoim. A batida para o alto. O Aranha estava no lance. Um pouco adiantado a bola. Passou raspando o travessão do goleiro Santista aos 37 minutos. Veja de novo. De canhoto. William Mendoim. O Aranha vai. E a bola bate no travessão. Trisca o travessão do Aranha. Mais uma vez o lance. Sport TV. O canal campeão. Foi tocada essa bola pelo Bruno Alves. Tirou a chance do Santos marcar o segundo. E olha o contra-ataque gigante. O Washington. Diogo Medeiros na área. Bateu para fora. Jogou para a linha de fundo. Esse lance o Diogo Medeiros. Perdeu desta forma aí a chance de empatar o jogo para o craque. Sport TV. O canal campeão. Uma falta agora ser batida com o Galhardo. Levantamento feito na área para o Gifa. De cabeça aí o Alex. Aparece e faz a defesa. Ele com o Mena ali na marcação. Na proteção. Rodney puxou para o pé direito. Ali com o Danilo. Para o Rodney. Bateu para o gol. Por cobertura. Essa bola vai para a linha de fundo. Que chegada interessante. Até o chute do Rodney. Que é lateral direito. Teve que improvisar. E com o pé esquerdo. Mandou essa bola pelo alto. Arranca o Santos. Recebeu a bola o Pedro Castro. Ajeitou e mandou mal para o gol. Errou o alvo. Jogou longe do gol do Alex. A classificação do Santos para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ligado no canal campeão. Olha o Mena. Para o Gifa. Dominou. Olha a chance aí. Bateu para o gol. Alex. Spalma e salva. O craque de tomar aqui o segundo gol no lance com o Gifa. Joga ali para o lateral Rodney. Puxou para o pé direito. Enfiou para a ponta. Para o Danilo. Vem cruzamento para a área. No alto William Induim. Cabeceia. Muito fraco. Aí o Aranha chegou na bola e falou. Essa aqui. Qualquer um da minha defesa cataria. Ajeitou ali com a cabeça. Perdeu. Foi desarmado. Alisson. Manda lá para frente. Na velocidade o Neilton. Neilton. Jogou mais adiantado para o Gifa. Dominou. Vai fazer. Tentou por macho. Toque providencialíssimo antes do Leandrinho e do Bruno Alves. O Leandrinho é quem passava ali na área para receber essa bola. O Neilton foi inteligentíssimo. Agora enfiou a bola lá para o Leandrinho. Vem o Galhardo então. Bateu o escanteio. Jogou para dentro da área. O desvio. O Alex consegue salvar. Voltou para o Santos. Galhardo de novo. Mandou para a área. O desvio. Alex mais uma vez. Espetacular o goleiro do craque. Vamos rever então se essa bola entrou ou não. Primeiro o Alex. E aí sim a reclamação de parte da comissão técnica do Santos. Nessa outra defesa do Alex que essa bola teria entrado. Ivan Andrade. Léo Cittadini com o Neilton. Só o William José lá na frente. O lançamento é para ele. Está valendo o William José para definir o jogo. Já na área. Girou. Escorregou. O William José vai fazer. A bola sobrou. O toque do Léo Cittadini. É do Santos. Na sobra, Léo Cittadini. Trinta minutos. O lançamento para o William José. Ele domina. Demora para concluir o lance. O zagueiro escorrega. Ele escorregou na sequência. A bola desvia no Alex. E o Léo Cittadini com o gol aberto. Só tem o trabalho de empurrar para o fundo do gol do Alex. Para determinar desta forma aí. De cabeça o segundo gol do Santos. Praticamente definindo a classificação de fato do Santos. Para as oitavas de final da Copa do Brasil. Vem para a cobrança de falta. Partiu o Jonathan. Uma bomba. A bola passou ali à esquerda do gol do Aranha. Se lamenta aí na cobrança o Jonathan. Um lance interessante nesse ataque do craque. Sport TV. O canal campeão. Washington. Domina Rodney. Na área o Danilo. Armou o cruzamento. Para o Danilo. Subiu. Testou para o gol. A bola passa à direita e vai para fora. Sport TV. O canal campeão. E com 46 minutos. O árbitro encerra a partida aqui na cidade de Catalão. O Santos está classificado. Vitória Santista. Um gol em cada período. No primeiro tempo com o zagueiro Gustavo. No segundo tempo. Gol do Léo Cittadini. Vitória Santista. Vitória Santista. Obrigado.